O editor está no ar e o programa de hoje está recheado de literatura. A gente recebe Clédir Ramil, mais conhecido pelo seu trabalho como compositor e músico, mas que tem uma trajetória também como escritor e cronista. Ele fala do seu novo livro de crônicas, que vai ser autografado amanhã aqui na capital. Tem ainda o Gustavo Machado, com seu segundo romance, que também vai ter lançamento esta semana. E a gente começa com a participação do jornalista e escritor Luiz Gil, da rádio FM Cultura, com suas dicas de leitura. Tudo bem? De hoje você fala de um autor que está tendo a sua obra relançada, é isso? Exatamente, Nilton. É o paulista Carlos Lebeis. Ele pertence à chamada geração de 1922. Viveu entre 1899 e 1943. Foi figura atuante no meio cultural paulistano da primeira metade do século. O Lebeis também foi um dos pioneiros a trabalhar a causa do menor abandonado e é, ao lado do Monteiro Lobato, um dos fundadores da nova literatura infantil e juvenil no Brasil. A editora Kozak Naif relançou os três livros do autor. Esse primeiro que a gente vai mostrar aí, no País dos Quadratins, ele é de 1928. E dois meninos vão parar nesse reino aí dos quadratins, as pessoas são quadradas e bem violentas. Aí eles são feitos prisioneiros, são auxiliados por moradores do reino de Pindoborama. É uma história com bastante bom humor e o interessante é que ele trata da natureza e as ilustrações, a gente está vendo aí, são do Cândido Portinari. Os originais foram perdidos do Portinari. Então, o que a Kozak Naif fez? Ele fez o facsímile da edição original, para apresentar aos leitores. Outro livro interessante, A Chacra da Rua 1, do Carlos Lebes, é de 1936. Aqui o protagonista é o grão de milho, um menino aventureiro que quer conhecer o mundo. Uma noite, ele diminui de tamanho e embarca em uma grande aventura. Interessante nesse livro é que, além de abordar um tema recorrente na obra do Lebes, O Meio Ambiente, ele fala da relação da criança com o mundo moderno, cheio de máquinas. A gente viu ali na capa do livro, uma locomotiva. As ilustrações são do gaúcho João Farion, que são super, super legais essas ilustrações. E por fim? E por fim, o terceiro livro, Cafundó da Infância, são textos nunca publicados pelo Carlos Lebes. Eles tratam da preservação do meio ambiente também, né? É um lugar, esse Cafundó é um lugar encantado, que passa a ser ameaçado por meninos perversos. Aí cabe ao Esperidião Cachucho proteger a natureza. As ilustrações desse livro são da Anitta Malfatti, que a gente vai mostrar. São reproduções aí bem bacanas. Que bom que a Cossac Naif republicou essa obra do Lebes, que, como eu falei, é importante ele na história da literatura infantil e juvenil, porque ele é um dos precursores ao lado do Monteiro Lobato. E ainda acompanhado desses nomes das artes visuais, né? Puxa, imagina, Cortinari, Farion e Malfatti. Mas, Gil, olha só, o Clédio Ramil está lançando essa semana mais um livro de crônicas. Um jogo de futebol, o carnaval e os bastidores da sua atividade como cantor e compositor são alguns dos temas explorados nesta nova obra. E ele está aqui para falar com a gente sobre o do livro Para Ler na Escola Tudo Bem. Clédio, você já vem trabalhando com crônicas, né? Nesse contato direto com o leitor. Mas, neste caso, você está fazendo agora um recorte, através do livro, né? De um diálogo com os estudantes, né? Para Ler na Escola. É, isso é uma seleção, quer dizer, uma coleção da Objetiva. Inclusive, me deixou muito contente receber esse convite. É uma coleção de muito prestígio, que é o Crônicas para Ler na Escola. É uma ideia que começou com o Veríssimo e fez tanto sucesso que a Objetiva continuou com outros grandes autores, como o nosso Sclier, o Quintana, o Rui Castro, o Zuenir Ventura, enfim, vários grandes nomes da nossa literatura. Eu digo que agora eles estão começando com os pequenos nomes. Não, aí me convidaram para essa coleção, fiquei muito contente. É uma ideia muito boa, porque ela tem o objetivo do jovem leitor, mas não se limita a isso. Quer dizer, qualquer leitor mais maduro, ele também pode ler, pode se divertir e pode, no fim, até aprender coisas também. Mas é interessante o jovem, o aluno, né? É uma porta de entrada crônica, me parece. Me parece que sim, porque a crônica tem essa coisa de ser o texto curto. O mercado editorial não gosta muito da crônica, ele prefere sempre o romance mais longo. Mas o público adora a crônica, o público adora o texto curto, porque pode ler uma, duas, deixa, de repente, ler mais tarde um pouco. Eu acho que também tem a ver um pouco com os tempos que a gente está vivendo, que são muito velozes. Os nossos jovens também leem um pouco e daqui a pouco já estão em outra coisa, fazem três, quatro coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a crônica serve como essa porta de entrada, não só para o leitor, como também para o próprio escritor. Eu mesmo comecei a me aventurar a escrever prosa a partir da crônica, que dizem que é a maneira mais simples que a literatura tem de... Pois é, Vitor, a gente estava falando aqui sobre temática, né? Aqui está... Aliás, desculpe. A gente estava falando aqui sobre temática, tá? Então, língua brasileira, esportes, bichos estranhos, em família. E eu te pergunto, assim, como que a crônica ganha uma sobrevida para além deste momento, né, que ela está sendo lida? Eu acho que, assim, por exemplo, muitas dessas crônicas foram escritas para a imprensa, né? Eu escrevi aqui para Zero Hora, aqui de Porto Alegre. Eu tenho uma coluna no Brazilian Voice, que é um jornal de Nova York também, que sai para a comunidade brasileira lá, que eu escrevi há muitos anos para esse jornal. São textos, às vezes, que estão ali para ser lidos na hora. Esse tipo de crônica não serve para ir para livro. Mas aí é feita uma seleção, uma seleção de crônicas que não ficam datadas no tempo. E, aliás, essa coleção, no caso meu, quem fez essa seleção foi a Regina Zilberman, aqui de Porto Alegre, professora e escritora. E é uma outra característica dessa coleção muito interessante. Não são só as crônicas, elas são selecionadas e são apresentadas, com textos de apresentação, por uma autoridade, dentro do ambiente acadêmico e dentro do ambiente literário. O que dá um aval para o livro, assim, também é muito interessante. Chegasse a ter participação na escolha das crônicas? Não, eu comecei sugerindo, mas era tanta coisa. Eu mandei um grande balaio, fazendo algumas sugestões de ideias, até a separação em blocos. Olha, aqui tem um monte de coisa sobre esporte, aqui tem um monte de coisa sobre... Então, separando um pouco, assim, por áreas, mas a seleção final foi a Regina que fez. E uma apresentação belíssima também, muito legal. Eu acredito que você também mostrou em programas de televisão as suas crônicas, né, que você lia no canal, por assinatura, chamado no Canal Brasil, né. E eu lembrei que também o Sérgio Gonzaga, lá na década de 80, ele também fazia a leitura de crônicas em televisão, né. E agora, poxa, são crônicas para ler na escola, provavelmente também vão ser lidas em voz alta. Que legal. Sabe que eu gosto dessa ideia dos desdobramentos? Eu gosto quando aparece um romance que vira um filme, que vira uma série de televisão, etc. E na época, eu fui convidado pelo Canal Brasil para apresentar os meus textos na televisão. E desenvolvi uma coisa que eu chamava de videocrônicas. Porque eu trouxe um pouco a linguagem do videoclipe e fazia, contava as minhas histórias, ou seja, era o autor contando as histórias, não havia dramaturgia, né. Havia o autor contando a sua história, mas com cortes, com sonoplastia, que eu incluía. Quer dizer, fiz um pouco a linguagem do videoclipe. Tudo isso no Canal Brasil, na verdade, começou por causa do Soassuna, que também tem esse hábito. Ele tinha um programa no Recife, onde ele contava as histórias. Soassuna é um grande contador de histórias também. E o Soassuna sentava na cadeira e ficava contando as histórias. Então, o Canal Brasil, a partir dessa ideia, apresentava o Soassuna, mas convidou o Ferreira Goulart, a Marta Medeiros aqui me convidou, e alguns escritores. E eu adorei fazer televisão. Adorei, fiquei mais de um ano fazendo. Esse material está disponível? Está disponível na internet, está disponível no site do Canal Brasil. E eu tenho vontade de voltar e fazer isso. Eu quero voltar a fazer televisão, eu quero fazer rádio também. Porque tem as audiocrônicas, que são histórias para serem ouvidas. Pois é, a televisão é esse espaço de falar diretamente com o espectador também. Eu acho que o cronista também é isso. Ele fala com uma voz, que é o seu leitor. E tem essa coisa de ser trechos curtos, sabe? Tu em dois, três minutos conta uma história na televisão. É interessante, é um negócio novo, um negócio original. Eu gosto dessa ideia. E pretendo, eu quero voltar à televisão, eu quero ver se de repente esse livro eu consigo transformar em videocrônicas e audiocrônicas também. Vamos falar de lançamentos então amanhã, na Livraria Cultura, às sete horas da noite, e depois, na quinta-feira, na Livraria Vanguarda, lá em Pelotas. Em Pelotas, eu tenho que ir na minha terra, né? Grande livraria. Grande livraria. É um pessoal bacana lá em Pelotas. Eu vou estar na quinta-feira lá em Pelotas e amanhã à noite eu vou estar aqui na Cultura do Shopping Bourbon. Vai ter um espaço também para bater um papo com o público? É, não, vai ter um... Eu acho que as sessões de autógrafos, elas se prestam muito para isso, para esse encontro com as pessoas, para conversar um pouco, mas é sempre aquela conversa um pouco rápida. Não dá para sentar e tomar um chimarrão. Porque a fila está lá também. É, você também, se não tiver fila, a gente fecha um mate e fica de papo lá e de conversa, né? É muito bom. Para mim é uma oportunidade de poder encontrar as pessoas, sabe? É um tipo de... A literatura tem me dado esse prazer enorme e de que a música não me dá. Até esses encontros em feiras de livro, em escolas, que muitas vezes eu vou, faço palestras, faço bate-papos em escolas, e aliás, esse livro se presta muito para isso. Isso, para mim, é de um prazer, uma alegria muito grande, cara. Porque a música, aí eu chego numa cidade, vou para o hotel, depois me levam para o teatro, o lugar do show, monta tudo, faço o show, janto e vou embora para casa. Então, esse contato íntimo com o leitor, que é uma coisa que a literatura me proporciona, é um hábito da literatura, esses encontros com os escritores, né? Isso é uma coisa, para mim, muito bacana e muito enriquecedor. Edir, brigadão pela sua participação aqui. Sucesso, então, no lançamento do livro. Obrigado. Edir, continua com a gente, tá? Porque o Estação Cultura faz um breve intervalo e volta em seguida com mais um lançamento literário. É o livro Marcha de Inverno, de Gustavo Machado. E para encerrar esse bloco, a gente fica com imagens do show de ontem em homenagem ao samba, realizado lá no Amfiteatro Pôr do Sol, aqui em Porto Alegre. A apresentação com Alcione, Martinho da Vila, Diogo Nogueira e Roberta Sá reuniu cerca de 70 mil pessoas e deixou o Pôr do Sol mais feliz. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.